E aí rapaziada, boa boa, tamo iniciando pra mais um vídeozão, mais um vídeo top aí pra vocês, sabadão. Rapaziada, já vou falando aqui, não teve live hoje, demorou por alguns motivos pessoais aí, mas semana que vem vai ter, firmeza? Nesse horário assim, mais ou menos, vamos lá pra umas 8h30, 9h da noite no sábado, demorou? Então é isso rapaziada, fica com o vídeo aí mano, o vídeo tá da hora também, não tá zoado não, tá ligado? Assistem aí, e é isso, vambora. Rapaziada, tamo aqui no MX Bikes, a gente tá com a moto chave moleque, se liga nessa Titan 160, com esses dois baús aqui ó, que chave que tá. E olha a traseirinha da menina, de chavada né? Olha só o escapamento também rapaziada, de motão furado, daquele jeito que vocês gostam. E a parada é o seguinte, pra quem quiser a motinha, comentário fixado, meu parceiro aí que fez o modzinho, demorou? Vai tá aí os créditos na descrição também, e vambora rapaziada. Motoka tá no desacato total, hoje a gente vai mandar mandando um de moto furado, inclusive a moto tá com o ronco do de moto furado, demorou? Então é isso, se você quiser baixar, vai tá aí, vambora. Aí rapaziada, tava quase esquecendo hein mano, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho que é muito importante, demorou? E deixa o seu comentário aí, do que você achou da moto e do que você achou do ronco, firmeza? Vambora rapaziada, vamos mandar a marcha, vamos aqui pra cima, ali pra baixo, mas não vou não, vamos aqui pra cima não. Ó, já sai mandando, mandando hein. Vai segurando hein, aí tá da hora de verdade mano, a motinha tá da hora mesmo, dá pra mandar aqueles grauzinhos monstros, e é isso. Vamos dar uma aceleradinha até ali na frente, ela limita muito rápido mano. Nossa, estamos de quinta, tá ligado? Mas dá pra... Dá pra postar um rachinho aí pros caras, certo? Ó, será que vem de quarta marcha? Vamos. Vai segurando rapaziada, agora saiu um grauzinho. Chegou na curva a gente abaixa né, porque... Não dá pra mandar mandando não. E o de embreagem, será que sai? Acho que não sai não. Não mande rapaziada, aqui não mande não. Tem hora que eu consigo fazer uns, mas é neutro as motos, tá ligado? Aqui não tô conseguindo não. Toma. Vai segurando fiote, cê é louco. Toma. Cê é louco, limitou ainda hein. É louco, moleque. Hoje nós estamos enrolando o grauzinho hein. Opa, segura. Nossa senhora, se emocionamos rapaziada. Se emocionamos, cê é louco. A moto deu um capote bonito hein. Ave Maria, vamos sair aqui do mato. Vambora, vamos de marcha. Já sai daquele jeito né. Tá bom. Vou tentar mandar um grau e corte hein. Vamos ver se sai um grau. Um grau e corte ó. Ixi. Começou a curvinha. Aqui ó, no reto. Vamos tentar ver hein. Não manjo rapaziada, não manjo. Hoje eu tô fraco hein. Tá vendo ó. Hoje eu tô fraco, literalmente. Mas naquelas partes ali de cima nós desenrolamos um grauzinho bom hein. Toma. Só acelerando pra ver, sem usar a embreagem hein. Cê é louco, o dog vem no peito mesmo. Ai, ai. Quase. Ai meu Deus, caímos. Caímos, mas vamos de marcha. Levanta e segue o baile, filho. Toma. Eita, segura. Toma. Vai segurando rapaziada. Dois grauzinhos com essa moto aqui, até que saiu legal hein. Ó o dog vai até de quinta marcha, filho. Ó, esquece. Nossa, ai, ai, caímos. Aí, falar pra vocês que agora nós desenrolamos um grauzinho dos bons, nós desenrolou de verdade hein. Uma descidinha. Ó. A curva é muito perigosa. Vamos só ter a na reta ali rapaziada. Só pra mandar mais o curo. Nós já encerro o videozão pra vocês, certo? Tá. A marcha não vem não né mano, de motor cheio. Difícil hein. Ameaça a vinha, mas não vem não. Não vem. Quero ver não vem rapaziada. Eu não ia manter, mas ela subiu hein. Ó. Assim jogou uma quarta marcha ó. Tá vendo? Tá vendo? Ah mano, quase hein. Ia dar pra fazer uma curva da hora mano. Mas. Não desenrolei. Ó mano. Já era rapaziada. É isso mesmo. Comecei ao videozão por aqui se você gostou. Fortalece nós. Ó. Eita, caímo. Fortalece nós rapaziada. Daquele jeitão que vocês gostam, certo? É. Trouxemos aí mais um vídeo de MX Bikes. Faz tempo que eu não gravava. Conseguimos desenrolar um grauzinho com essa moto aqui. Entendeu? Então no comentário fixado vai tá aí pra vocês. Também desenrolar aquele grauzão monstro. E um forte abraço pra todos. Demorou? Tamo junto. Lembrando que semana que vem vai ter live aí. Então é isso rapaziada. Forte abraço. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.